Olá, olá meus amores, tudo bem? Vamos que vamos para mais uma energia, e essa energia é para terça-feira dia 18, 18 de abril, e olha que o mês vai passando assim, lembrando a vocês que ainda falta bastante tempo para acabar o mês, e o horóscopo de abril mensal está aí, vocês tem visto, tem dado uma olhadinha? Eu vou trazer o horóscopo de maio aí mensal em breve, tá? Vocês não podem perder. Vamos lá meus amores, energias predominantes para Ares. Ariane, Ariane, queridos e queridas, nessa terça-feira veio uma energia aqui assim, presta atenção, uma energia de preocupações, dúvidas, pode ser alguma coisa relacionada ao teu futuro, pode. Eu vejo vocês assim, muito confusos, que pode ser com relação ao relacionamento, ao namoro, ao casamento, parecem assim, muitas ideias aí, perturbando um pouquinho o seu dia, né? Sobrecarregando a tua mente, situações novas que você não sabe lidar, né? E isso está trazendo realmente um pouquinho de ansiedade para vocês, um pouquinho de preocupação, né? Desconfiança. A tua intuição vai estar aguçadíssima. Pode ser que você tenha uma intuição com relação à pessoa, né? Alguém. Se essa pessoa está sendo verdadeira ou não. Eu vou ser muito franca, a espiritualidade, ela vai ser muito clara com você, em sonhos, ou a pessoa com alguma atitude mostra realmente quem ela é. Segredos descobertos dentro da família, ou pode ser com a pessoa que você está se relacionando. Tem alguns segredinhos aí. Com relação ao trabalho, presta atenção, você está sendo monitorado, está sendo observado no trabalho, tá? Motivo esse qual você pode ser aí, ser bem visto ou não. Depende do jeito que você está se comportando no trabalho, tá? Comprometimento, tá gente? Ó, aqui fala, ó, de você realmente muito preocupado, preocupada, né? Com alguns pensamentos, com algumas questões. Tem gente preocupada com o trabalho também. Então, se você está sendo observado, dê o seu melhor, tá? Dê o seu melhor. Abriu ali também porta de trabalho, tá? Pelo menos umas três aí, para a galera de Ares. Douro! Taurino, Taurina, aqui fala de dinheiro, fala de entrada de dinheiro, fala de negociações... Como é que eu vou te explicar? Negociações promissoras, fechamentos de negócio. A carta da raposa veio aqui só para você ter cuidado, para alguém não tentar trapacear aí. Com você, tá? Contra você. Ou alguém te fazer uma falsa promessa, né? Com relação a dinheiro. Então, você tem que ter esse cuidadinho aí. Antes de assinar documentos, preste atenção no que está assinando também. Aqui veio estabilidade, uma energia de prosperidade realmente. E essa prosperidade não é só no financeiro, não. É em alguns relacionamentos aí que vão ter melhorias. Relacionamentos que estavam desgastados aí, podendo ter uma melhoria, viu? Muito bacana. Ó, dinheiro veio de novo. Realização de sonhos. É, eu acredito que agora, né? Nesses últimos dias de abril, as coisas vão melhorar para vocês de uma forma grandiosa. Fala de realizações de sonhos, fala de alguém sentindo a tua falta. Provavelmente essa pessoa sentindo a sua falta, ela pode sim. Pode se aproximar, né? Aqui também me deu até um convite para encontros. Olha que beleza. Você está conhecendo alguém novo? Vamos ver. Salve o seu Zé, salve a manobragem, caminhos abertos. Essa é uma carta muito positiva. A que fala que, né, se você está aí tentando um lugar ao sol, tentando uma vaga, tentando ser promovido, tem toda uma possibilidade aí, os caminhos estão abertos para você. Eu acredito, Taurino e Taurino, que muitas coisas vão mudar para melhor aí nos últimos dias de abril. E esse dia em específico, essa terça-feira, é um dia que pode marcar aí, como acontecimentos, tá? Então, aproveita aí essa energia bacana para vocês aí, tá? O melhor. Gêmeos. Geminiano, Geminiano, Geminiana, que coisa bonita, Geminiano, Geminiano, hein? Você vai se sentir justiçado aí pela espiritualidade. Eu não vou brincar não, tá? Parece assim, é uma energia que vai trazer para você respostas, né, de situações que deixou você mal há um tempo. E me parece que agora as coisas vão aí, ó, né? Dá uma sequência de melhorias, dá uma sequência de respostas à espiritualidade respondendo, fazendo justiça em prova de você. Tem novidades. Agora, deixa eu te falar, tem aumento na família também, tá? Ó, vitória para vocês, obstáculos sendo contornados, obstáculos financeiros, notificações. Processos que estavam paralisados podem dar sequência aí, né? Pode sair um veredito até. Aqui veio uma energia, aí veio, aí eu tenho que te falar, tá? Infelizmente. Eu tô vendo algumas pessoas aqui, um grupo pequeno, mas que estão depressivos e estão magiados de forma extrema. A Santa Sara aqui, ela veio trazendo para mim, né, que alguns de vocês estão na aflição, na tristeza, no desespero, sem saber como fazer para resolver algum tipo de questão, ou algum tipo de afastamento, né, que fez com que você ficasse dessa forma, relacionada a alguém, tá com a energia pesada demais. Qualquer coisa, entra em contato com a minha equipe e marca uma consulta, tá? O telefone vai estar em algum lugar aí do vídeo, aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar e agendar sua consulta aí. Eles vão te informar direitinho como funciona. Salve, seu Zé, salve a malandragem, ó. Dificuldades, confrontos, dificuldades, depressão, magia, tá na história, infelizmente. Dificuldades nos seus caminhos. Não gostei, eu não gosto dessa carta, né? Mas enfim. Vamos lá, meus morecos de câncer. Canceriano, canceriana. Ó, nossa, aqui que tá falando de traição. Alguns de vocês podem ter uma traição lavrada, escancarada aí, nessa terça-feira. Podem estar sabendo dessa energia de traição aí, né, que me deu o afastamento, me deu o corte. Ou alguns aí passando por um momentinho delicado, né, por conta dessa traição. Então, eu acho que você não deve aceitar menos do que merece, tá? A pessoa fez consciente, tá? Muito ruim. Estabilidade, porta de emprego também tem. Aqui fala da compra de uma casa, né? De repente, você já tendo, quer muito a tua casa própria, tendo a possibilidade da compra de uma casa aí. Eu gostei dessa energia, viu? Aqui fala também de estabilidade. O financeiro seu vai dar uma melhorada também, né? Se você não for comprar a casa, aqui fala de você comprando algo. E é bom quando se compra aí, você vê, né, que o poder aquisitivo tá melhorando. O financeiro tá melhorando. Aqui fala de gravidez, de aumento de família também. No amor, uma mensagem muito bacana você vai estar recebendo aí nessa terça-feira. Pode ser a mensagem de alguém que você tá esperando há algum tempo. E aqui tudo indica que vai ser uma quarta-feira positiva, menos essa energia que eu tirei pra algumas pessoas aqui de cima que falam de traição. Tem gente que sabe que tá sendo traída e concorda. E aceita, certo? Vai de cada um, né? Só vou de novo repetir, gente. Não aceita menos do que você merece, né? Marca uma consulta comigo pra gente ajustar esse quadro, essa situação. Porque você quando continua aceitando o que merece, é como se a pessoa nunca chegasse, né, à conclusão de que você não merece aquilo. Ela sempre vai achar que você vai merecer porque você nunca reclama. Você aceita, você baixa a cabeça. Isso é uma energia pesada, não é verdade? Então vamos nos situar aí. Leão! Ah, eu tirei. Não, não tirei não, né? Vou tirar aqui o seu Zé aqui. Ah, tá pedindo pra você ter sabedoria. Tá? Você não precisa fazer escândalo, não precisa gritar, não precisa brigar. Você só precisa ter sabedoria pra lidar com isso. Nem dar petir. Se policie mais, evite escândalos. Porque os escândalos vão expor vocês. Leão! Oi, Leão! Tá tudo bem? Que bom, né, Leão? Ih, aqui tá falando de reconciliação. Aqui tá falando de volta. Aqui tá falando também de pequenas viagens elaboradas, tá? Parece que a sua terça-feira vai começar bem. Você vai conseguir se livrar de um problema. O problema que tava te desgastando. Tem amor novo, Zuri? Tem? Tem amor novo aí pra galera que quer o novo, tá? A espiritualidade vai trazer pra você algo que estava em oculto. Vai tirar a máscara de alguém de repente? Ou vai resolver questões, como eu falei, Tem soluções de problemas pra vocês nessa terça-feira. Você pode se livrar de um fardo aí, tá? Tem reconciliação, realmente. Pra alguns de vocês, a reconciliação, ela tá muito intensa. Uma energia de reconciliação muito forte. A volta de alguém. Olha que beleza. Acabando com o sofrimento de alguns. Salve o seu Zé, salve a malandragem. Ai, reconciliação. Só que no meio dessa história de reconciliação, tem pessoas aqui que não querem saber de passado. E eu concordo. Sabe por quê? Porque eu tô vendo, assim, energias muito tóxicas. De pessoas que foram tóxicas a você lá no passado. Então, alguns de vocês não é interessante que tenha aí uma energia de reconciliação. Eu não acho isso legal. Tá? Pra alguns de vocês que já sofreram e a pessoa ainda nem mudou. Porque a reconciliação, pra haver reconciliação, tem que haver mudança, né? Então, presta atenção nisso aí. Vamos lá, meus amores de virgem. Virginiano, virginiana. Nossa. Virgem, aqui eu tenho uma energia de aliança. Essa energia de aliança é uma energia de aliança nova. Possivelmente, né? Você aí, é... entrando, né? Num relacionamento, uma coisa recente. E a tendência é dar muito certo dessas alianças aí serem tudo de bom. Alianças no trabalho, emprego novo, proposta. É uma terça-feira que pode ter um diferencial aí pra vocês. Né? Que pode fazer toda uma diferença. Ó, novidades, ó. Transformações. Gente que tava sofrendo por amor pode se deparar aí com a oportunidade de vivenciar um novo. Tá? Aqui fala também de renovação, de alegria, de sucesso. Nossa, se é pra mim, é pra você. Sabe por quê, gente? Porque muitas das vezes as pessoas acham que elas não são dignas, merecedoras, né? De uma felicidade, de uma alegria. É claro que são. Sabe por quê? Às vezes o nosso mal se contentar com muito pouco. Tá? Abertura de porta de trabalho, processos judiciais aí podendo trazer pra você uma definição, um dinheiro. Olha que maravilha. Então, é uma terça-feira muito positiva pra vocês de virgem. Muito boa mesmo. Aqui tá falando de alguns cortes, mas são cortes de energias que poderiam estar fazendo mal a vocês. Salve, seu Zé. Salve, a malandragem. Pela porta da rua. Vai chegar aí, né? Algumas notícias pra vocês, como eu falei, algumas novidades ou algumas mudanças que vão realmente dar um destaque aí ao seu dia. Mas, ó, cuidado com fofoca. A energia de fofoca ainda tá aqui. Veio falar mal de alguém? Muda de assunto ou corta logo essa pessoa. Você não tem que compactuar dessa pessoa falando mal de alguém que de repente alguém até que você conversa, que você gosta e mesmo que você não goste, mesmo que você não converse, dá uma cortada, né? Dá uma cortadinha. Sabe por quê? Porque eu sinto um respingo em você depois. Libra. Libriano, Libriana, tudo tranquilo? Ah, eu estou muito bem. Que bom que você está bem. Libriano, Libriana, aqui a energia de... Ah, que bonita, hein? Aqui fala que com a sua persistência você consegue algo que você está querendo. Com a sua luta, com a sua garra, com a sua persistência. A gente já vai começar o dia muito bem. Tá? Quem estava dodói aí tem melhoria na saúde, tem êxito nos tratamentos. Então, eu vejo assim uma melhora considerável. E vejo também muitos de vocês aí querendo se abrir a um novo. E se abrir a um novo, vai ser bom. Ó, encontros, soluções. Nossa, que bacana! Ó, no trabalho, reconhecimento. O chefe pode te elogiar, está gostando do seu trabalho. ou de repente você recebeu um aumento de salário que vai vir muito bem acalhar aí. Ó, estabilidade. Linda a energia de vocês também. Tá? Aqui fala de a paz pode voltar a reinar no lar. As coisas ficarem bem. Que tá bom. De repente, um ambiente de briga, de discussão. E as coisas podem melhorar aí pra vocês aí. Uma estabilidade aí significativa, gente. Ó, deixa eu falar. Essas coisas de relacionamento só pra ficar, cuidado, é isso aí. Depois você pode pagar um preço em alto com relação a isso. Pode ser apegar a pessoa e depois a pessoa, né, tipo assim, não assumir o compromisso com você até agora, pode não assumir. Né? A separação. É por isso que eu puxei essa energia. Tô vendo alguns casais que vão se afastar, mas são casais, né, que não tinham compromisso um com o outro. Ou o relacionamento tava uma droga. Uma torcaria. E aí eu vejo esse relacionamento podendo acabar. Eu vou ser muito franca com vocês. Melhor que seja assim. Entendeu? Do que você ficar penando num relacionamento tóxico. escorpião. Escorpião aqui trouxe sorte, trouxe uma comunicação que vai fazer com que você repense em uma atitude que você tomou ou tá tomando. É como se fosse uma terça-feira onde alguns de vocês tivessem que refletir as suas tomadas de decisões. De repente você vai ter que voltar atrás com alguma decisão que você tenha tomado. Tá? Até mesmo por interferência. Mas é um dia de sorte. Sorte em jogos. Tá? Ou sorte pra dinheiro. Ok? É. Vai sim voltar atrás de uma decisão que você tomou. eu não sei o que que é não. Eu particularmente eu sou escorpião eu não gosto de voltar atrás em decisões tomadas mas às vezes é necessário por um isso não vai te fazer menor. Tá? De repente é como se você tivesse decidido algo e tivesse que voltar atrás. A carta da cobra ela veio de cabeça pra baixo a interferência. Tá gente? Pode ser que você tenha algum aborrecimento realmente nessa terça-feira porque alguém vai querer interferir em algum tipo de assunto da tua vida. Ou até mesmo por isso de repente essa decisão que você tomou sendo revista. Vamos ver se tem alguma coisa pode ser com relação amor, família ou até mesmo trabalho ó interferência. É um dia pautado na interferência realmente mas não deixa de ser um dia bom porque ali houve sorte sorte em jogos e sorte no dinheiro. tá? Mas a interferência ali ela veio. Então alguns de nós aí vamos ter que mudar aí a postura mudar a maneira de pensar ou ser obrigados a mudar uma decisão já tomada. Vai ter que ser revista alguma situaçãozinha aí. Sagita? Sagittariano Sagittariana Sagittariana Obrigada Sagittariano Sagittariana você tá chateado chateada uma briguinha aí no dia de hoje pode fazer aí você ficar chateado chateado briga boba discussão boba pra alguns casos mas quando você já tá nervoso nervosa a briga pode ser acalorada pode e pode ir longe tá? Então você é um cuidadinho que você vai ter tem coisas inevitáveis tem coisas que chegam mesmo Oi Mini tem coisas que chegam mesmo não adianta né? Quando você vê já foi então eu tô vendo algumas discussões você ficando aborrecido com alguma situação pode ser que o teu parceiro ou sua parceira pode mas pode ser alguém no trabalho também então assim é meio que distribuída essa energia aí na galerinha de Sagittar tá? e realmente a carta da advertência veio não revele seus segredos falsidade aí fora isso positivou pro dinheiro né? algum tipo de situação aí persista né? que é como se você estivesse lutando por uma vaga de trabalho essa vaga você consegue tá? o período é difícil os obstáculos eles vão ser contornados e esses períodos difíceis vão ficar pra trás tenha essa consciência no dia de hoje que isso vai ser pra você uma alavanca tá? uma colheita aí no amor alguns de vocês vão ter colheitas amorosas de repente fez algum trabalho espiritual de repente fez algum trabalho espiritual alguma oração e vai ter colheita isso é uma energia boa tá? salve seu Zé salve a malandragem traições é de repente essa discussão que eu vi ali em cima pode estar relacionada a isso você descobre que alguém falou mal de você ou que simplesmente essa pessoa te apunhalou pelas costas falsidade ele veio também então sim pode ter essa energia de traição mini você ouviu um barulhinho, amor? vamos lá galer galerinha de capricórnio capricorniano, capricorniana olha só tá aqui fala de uma mudança pode ser mudança de casa tá? mudança de casa mas pode ser mudança de trabalho também aqui fala de mudanças que vão acontecer de repente alguns de vocês querendo se mudar mudar de casa mudar de cidade ou insatisfeito com o trabalho tá bom? olha só aqui vem uma energia de corte humm de repente algum dinheiro que você poderia estar está positivo pro dinheiro mas de repente algum dinheiro que você poderia estar recebendo no dia de hoje a pessoa fala não vai dar pra te pagar ou já está te enrolando há algum tempo então essa energia se intensificou aqui tá? e aí você pode acabar se aborrecendo porque você está contando com esse dinheiro que é muito ruim quando você faz um trato e a pessoa não cumpre nossa é muito chato muito desconfortável eu estou vendo alguns de vocês podendo passar por esse desconforto vou repetir o dinheiro tá positivo pro dinheiro mas eu estou vendo pessoas que tem datas aí né que pra receber que essas datas elas podem ser aí ó cortadas a pessoa pode querer começar a te enrolar de você ficar aborrecida aborrecida salve o seu Zé salve a malandragem mas independente disso boas notícias pra você acredito eu que depois das 13 da tarde as coisas começam a melhorar em todos os sentidos pra você tá? após as 13 notícias aí boas até a noitinha você pode contar com as boas energias aí de boas novas o que seria pra você boas notícias? coisa boa coisa que vai aí né alegrar aí o seu dia alegrar a sua vida vamos lá meus amores de aquário aquariana aquariana oi meu amor tudo bem? aquariana que beleza já começa aí você tava com é promessa alguém falou ó vou ver se eu consigo esse trabalho pra você tem possibilidade você tá conseguindo esse dia espiritualidade aqui bonita do teu lado ouvindo suas orações recolhendo seus pedidos recolhendo seus agradecimentos por isso eu vejo portas abertas pra vocês tá? um afastamento de alguém ainda você tá sofrendo por afastamento de uma pessoa isso ainda tá te trazendo tristeza né? de repente você vai ter que parar e refletir o que você quer realmente pra tua vida será que vale a pena você tá passando por isso né? ou então tomar uma decisão uma atitude ou você corre atrás né? de buscar o que você acha que perdeu ou então desiste tá? mas aqui a justiça tá falando a justiça divina tem justiça pra você né? então se você quer continuar continue com as armas certas alguém roubou a tua confiança isso tá te custando muito eu tô vendo gente aí com o coração muito apertado dilacerado decepcionado porque acreditou porque confiou automaticamente o coração tá dilacerado marcou consulta comigo? vamos rever essa história aí salve seu Zé salve a malandragem aí roubo de energia esse roubo de energia aqui também tá falando de perdas tá gente? cuidado pra não perder carteira celular dinheiro por favor cartões tá? essa energia é meio pesadinha aqui eu tô vendo vocês desgastados mas tem alguém atrás dessa história essa pessoa é uma pessoa que tem energia muito ruim e ela tá dificultando a tua vida tá dificultando as suas energias por isso que eu tô falando tem angô nesse caroço ou tem caroço nesse angô ah tá qualquer coisa marca realmente a consulta comigo vamos lá peixes oi peixinho bonito tudo bem? peixinho hum ah você vai descobrir mesmo o que é que tem por trás da história quem é bom quem não é quem foi verdadeiro com você quem não foi que coisa chata mas você vai descobrir tá? vai descobrir a falsidade quem quer teu bem quem não quer mas uma coisa eu já posso te garantir você vai sair por cima dessa história tá? no amor ó uma energia de raposa aí ó rival 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 querendo te assombrar aí já tá assombrando né? bota essa rival pra correr vamos botar ela pra correr marca uma consulta por isso que eu tô te falando vamos botar ela pra sumir cantar pra subir aqui a espiritualidade vai estar com você então quando a espiritualidade vem assim do ladinho dando sequência é sinal que também você terá resultados mas isso vai depender muito da energia que você tá carregando se for energia de descrença realmente não tem como você ter resposta se for energia assim ah só acredito vendo não tem como você ter resposta positiva né? tô vendo aqui que hoje vocês precisam fortalecer a fé, viu? tá acreditando muito pouco salve seu Zé salve a malandrage a raposa veio realmente tá? é uma mulher que tá realmente incomodando aí a sua vida eu vou ser muito franca gente tem coisas assim que a gente não tem que dar muito espaço sabe? a gente não tem que dar muito espaço tem que botar pra subir botar sabe? não dá não dá espaço pra essa pessoa crescer e aqui fala espiritualidade tá do teu lado consequentemente você consegue se livrar dessas energias né? e sair vitorioso vitoriosa tá bom meus gêmeos? ou meus gêmeos peixinhos queridos meus gêmeos é ótimo meus amores ó um beijinho no coração de vocês I love you amo vocês demais da conta não esquece de deixar o seu like não viu? ó um beijinho pra vocês que Deus abençoe com muita paz e com muita luz tchau tchau tchau